Sinto o teu medo sem te olhar Por tudo aquilo que viveste Estás sem tempo para sonhar Sem espaço de me amar para sempre Hoje vejo sombras de nós dois Em cada esquina que cruzamos Tenho medo de sonhar e sorrir Depois de tudo o que passamos Hoje talvez tu penses em nós E tenhas medo de para mim voltar Que o teu coração se transforme em nós E que o meu os vai exaltar Vai ser silêncio em tua voz E ser a voz de ter silêncio A solidão sempre dura de nós E me mata por dentro Se um dia quiseres voltar Vem sem medo desse abraço Pois sem ti eu nada sou E o que eu era não mudou Traz de volta o nosso passado Se um dia quiseres voltar Vem sem medo desse abraço Pois sem ti eu nada sou E o que eu era não mudou Traz de volta o nosso passado Hoje tens a vida que escolheste Na sombra do amor inventado Por o amor que julgavas presente Foste viver teu passado Agora fez o melhor era eu E as incertezas se foram Não sentes a força que vem do céu Porque os anjos também choram Se um dia quiseres voltar Vem sem medo desse abraço Pois sem ti eu nada sou E o que eu era não mudou Traz de volta o nosso passado Se um dia quiseres voltar Se um dia quiseres voltar Vem sem medo desse abraço Pois sem ti eu nada sou E o que eu era não mudou Traz de volta o nosso passado Se um dia quiseres voltar 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 Vem sem medo desse abraço Pois sem ti eu nada sou E o que eu era não mudou Traz de volta o nosso passado Traz de volta o nosso passado Se um dia quiseres voltar Se um dia quiseres voltar E o que eu era não mudou Se um dia quiseres voltar